Já comprei a passagem pra ir embora Que vem na cabeça o sorriso dela Tô de cabeça fria agora pensando Já não consigo ficar sem ela A culpa é da saudade Que vem na cabeça e mata a vontade De ir embora e não voltar mais Não vou mais A culpa é da saudade Que vem na cabeça e mata a vontade De ir embora e não voltar mais Não vou mais É chique na botina com Claudineira Ujo E quando eu chego no aeroporto Me vem na cabeça o sorriso dela Eu de cabeça fria agora pensando Já não consigo ficar sem ela A culpa é da saudade Que vem na cabeça e mata a vontade De ir embora e não voltar mais Não vou mais A culpa é da saudade A culpa é da saudade Que vem na cabeça e mata a vontade De ir embora e não voltar mais Não vou mais Não vou mais Não vou mais Não, não